Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Rosalindamentos Crochê. Então, já deixa aquele joinha aí pra mim, comenta aqui embaixo também, tá bom? Eu compartilho o vídeo com as amigas e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, vamos lá pro passo a passo. Agora, nós vamos fazer a tiara pra gente colocar aqui na cabecinha dela, né? Então, vou colocá-la aqui de ladinho, vou utilizar esse fio, essa cor, né? E vamos iniciar fazendo correntinhas. Vou fazer um norzinho no meu fio. E agora, eu faço uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vou pular a primeira correntinha, vou na segunda, vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima, faço outro ponto baixo. E agora, eu vou fazer ponto baixo. Cheguei aqui, ó, fiz a última. Então, aqui eu tenho quatro pontos baixos. Essa é a primeira carreirinha da tiara, tá? Vou fazer agora uma correntinha, viro o trabalho. E agora, eu vou dar início à carreirinha de número dois. Vou fazer aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E assim, eu vou fazendo em todas as carreirinhas que eu fizer, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer várias carreirinhas, tá? Até eu atingir o tamanho que eu consiga dar a volta, né? Na cabecinha dela, pra ficar preso lá na cabecinha dela, tá bom? Então, eu vou fazer aqui várias carreirinhas, tá bom, gente? Quando eu atingir o tamanho, volto aqui, né? Mostro pra você e vou contar as carreirinhas que eu fiz, tá bom? E a gente vai finalizar a nossa tiara, né? Da nossa bonequinha, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei. Fiz aqui 49 carreirinhas, tá? Permaneci com os quatro pontos baixos, tá bom? E agora, nós vamos unir um lado no outro. Eu já cortei aqui o fio, tá? E vamos unir a nossa tiara. Então, vou virar aqui, olha. Desse jeito, pra nós unir aqui um lado no outro, né? Eu vou desfazer aqui a correntinha que eu fiz. Então, vai ficar desse jeito aqui, olha. Vou colocar essa pontinha de fio aqui no meio, vou fazendo e já vou escondendo a pontinha de fio, tá? Então, vou colocar a minha agulha aqui nesse primeiro ponto, passando ela aqui pro outro lado, já pegando aqui a primeira correntinha aqui, gente, olha. Tá bom? Então, minha agulha tá pegando aqui nos dois lados, né? Vou pegar o fio, trago, faço um ponto baixo. Coloco minha agulha aqui nesse pontinho, pontinho do lado, passando aqui pro outro lado, pegando aqui a correntinha, tá? Pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. E assim, nós vamos unindo aqui, gente, olha. Vou aqui no último ponto, pego aqui a última correntinha. Faço aqui um ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha. E pronto. Agora, eu vou puxar aqui pra ficar bem presinho. O fio ficou escondido. Agora, eu vou cortar essa pontinha aqui que está aparecendo, né? Agora, nós vamos esconder essa pontinha de fio, tá? E a gente vai virar. Isso aqui vai ficar na parte dentro aqui da tiarinha, tá bom? E aqui é só esconder, né? Com a agulha mais fina, passando aqui por baixo dos pontos, tá bom, gente? Igual a gente é acostumada a esconder, né? E agora, nós vamos fazer o lacinho que vai ficar aqui em cima da nossa tiarinha, né? Então, vamos utilizar o fio rosa. Vou fazer um nozinho no meu fio. E agora, eu vou fazer correntinhas. Vou colocar aqui de lado. Então, faço uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Vou pular a primeira, vou na próxima, faço um ponto baixo. Próximo, faço outro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo pra cada correntinha. Então, aqui nós temos cinco pontos baixos. Essa é a primeira carreirinha. Vou fazer aqui uma correntinha, vira o trabalho. Vamos iniciar a carreirinha de número dois. Nessa carreirinha aqui de número dois, é ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha aqui de número dois, até a carreirinha de número quinze, tá bom? Ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui até a carreirinha de número quinze. Mas, vai ficar, olha, o lacinho muito pequenininho, gente. Então, vou acrescentar mais carreirinhas, tá bom? Vou fazer aqui, olha, uma correntinha. Vou virar o trabalho. Vou nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Estamos iniciando a carreirinha de número dezesseis. Nós vamos fazer dessa carreirinha aqui de número dezesseis, até a carreirinha de número vinte e cinco. Tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui as minhas carreirinhas. Fiz até a carreirinha de número vinte e cinco. Agora, a gente vai unir um lado no outro, tá? Então, a gente vai fazer assim, olha. Nós vamos unir fazendo ponto baixíssimo, tá? Coloco minha agulha aqui nesse primeiro ponto. E vou lá no primeiro ponto, na primeira correntinha aqui desse outro lado, né? Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no pontinho do lado, coloco minha agulha e pego a correntinha aqui do outro lado, olha. Pego o fio, trago, faço outro baixíssimo. E assim, nós vamos prendendo, unindo aqui, né? Com pontos baixíssimos. Esse é o último ponto. Pego aqui na última correntinha. Agora, eu faço uma correntinha aqui e vou cortar o fio. Agora, eu vou puxar. Puxo bem aqui pra ele ficar bem presinho, tá? E as pontinhas de fio, a gente vai esconder passando por baixo dos pontos, tá bom? Vou fazer assim, olha. Coloco os lados para dentro, tá? Pronto. Já escondi os fios. Agora, a gente vai virar, olha, vai ficar pra trás a emenda, tá? Então, vamos utilizar aqui, ó, essa cor, né, de fio. E eu cortei aqui um tamanho de dois metros e meio, tá? Mas você pode deixar aí com três a dois e meio, tá bom? Pra gente dar voltas aqui, ó, prendendo o lacinho na tiara, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó, vou deixar a pontinha de fio e vou começar a dar voltas aqui na tiara. Você vai dando voltas, vai apertando, tá bom? E vai deixar bem no meio, né? Tá bom? Tem que dar voltinhas e ficar o fio bem no meio. Então, vai observando. Vou passando. Então, gente, eu vou continuar aqui dando as voltas, vou apertando aqui, tá bom? Quando terminar de dar as voltas, eu volto com você pra gente finalizar aqui a nossa tiara. Pronto. Já dei aqui as voltas, olha. Eu utilizei dois metros e meio pra dar as voltas, tá bom? Mas se você achar que dois e meio é muito, você pode utilizar um metro e meio, tá bom? Você vê aí a quantidade que você acha que vai ficar bom aqui as voltinhas aí pro lacinho da sua tiara, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou passar aqui para trás. Essa pontinha aqui é a que a gente deixou, né, no início. Essa aqui é a pontinha que eu terminei de dar as voltas, né? Então, agora eu vou dar aqui um norzinho. Vou apertar bem, tá? Vou dar aqui uns dois norzinhos. Pra ficar bem seguro aqui, gente, olha. E agora, a gente vai esconder essas pontas aqui embaixo da tiara, né? Então, vamos... Você pode colocar o fio na agulha de tapeçaria, tá bom? E também pode utilizar a agulha de crochê de um número menor. Essa aqui é a de número dois, tá bom? Pra passar por baixo, né? O importante é esconder os fios, tá, gente? Então, vou passar aqui minha agulha por baixo... De todos os fios... Vou pegar... Um dos fios e vou passar aqui por baixo. Não tá vindo. Vou passar novamente. Vou pegar de novo. Trazer aqui por baixo. Vou passar o fio. Vou puxar ele, gente, olha. Pronto. Escondeu o norzinho, né? Agora, eu passo novamente a agulha por baixo. Pego a outra ponta de fio. Trago também, passando aqui por baixo, olha. Agora, eu vou passar... Por baixo dos pontos. Vou passar minha agulha aqui. E vou esconder... Pronto. Agora, eu corto. E agora, você ajeita aqui o lacinho, olha. E aqui já está prontinho o lacinho, olha. Ele vai ficar assim, um pouquinho de lado, né? Então, vamos colocar aqui, ó, na cabecinha da nossa boneca. Você vai passando aí pelos cabelinhos. Vai passando. Passei. Agora, eu vou deixar aqui de ladinho, tá? Aí, você vê se você quer no meio, de lado, de um lado ou do outro, tá bom? Então, olha como está. Cando linda a nossa bonequinha, gente, olha. Muito linda, muito fofa. Já ficou com esse lacinho, né? Então, aqui a tiarinha dela já está prontinha, gente. Finalizada. E agora, nós vamos dar início ao vestido da nossa boneca. Vamos iniciar fazendo correntinhas, tá? Vou fazer um nozinho aqui no meu fio. E agora, nós vamos fazer 31 correntinhas. E 31 correntinhas. Agora, nós vamos pular a primeira, vamos na próxima. Vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima, faço outro ponto baixo. Aqui eu já fiz três, faço mais um. Quatro ponto baixo. E aqui, na próxima, vou fazer um aumento. Agora, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Faço um aumento. E agora, eu vou fazer oito pontos baixos aqui na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E oito pontos baixos. Agora, eu vou fazer um aumento. E agora, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. E agora, nós vamos fazer quatro pontos baixos aqui. Faço um, dois, três e quatro pontos baixos. E agora, finalizamos aqui a primeira carreirinha, olha. Nós temos aqui um total de 34 pontos baixos, tá bom? Agora, vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Próximo, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser um aumento. Desse jeito. Agora, eu vou fazer seis pontos baixos aqui. Vou nesse primeiro ponto e faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui um aumento. E agora, nós vamos fazer oito pontos baixos aqui. Então, vou no primeiro, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Aqui no próximo, vou fazer um aumento. Agora, nós vamos fazer seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, vamos fazer cinco pontos baixos aqui. Então, faço um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. E agora, finalizamos a carreirinha de número dois. Agora, nós temos aqui um total de trinta e oito pontos baixos. E agora, nós vamos dar início a carreirinha de número três. Então, vou fazer aqui uma correntinha, tá? Vamos cortar o fio. Vamos utilizar outra cor. Que eu vou puxar, puxo bem pra ficar bem preso aqui. Agora, a gente vai utilizar o fio branco. Vamos fazer aqui um nozinho no fio. Coloquei a pontinha de fio aqui no meio, tá? Eu vou fazendo, já vou escondendo. Eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha. Vou dar a laçada, vou nesse primeiro ponto aqui, vou fazer meio ponto alto. Dá a laçada, vou no próximo, faço outro meio ponto alto. Dá a laçada, vou no próximo, faço outro meio ponto alto. E aqui no início, gente, a gente fez um ponto baixo e uma correntinha, né? E aqui eu vou contar como se fosse meio ponto alto, tá bom? Então, aqui nós temos um total de quatro. Dá a laçada, vou aqui no próximo, faço outro meio ponto alto. Então, aqui nós temos cinco. Vou fazer mais outro aqui, olha. Então, aqui eu tenho seis meio pontos altos, né? No próximo, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer dois meio ponto alto junto. Desse jeito, tá, gente? Agora, eu dou a laçada, eu vou aqui no próximo, faço outro meio ponto alto. Dou a laçada, eu vou no próximo, olha. Fiz dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui no próximo, vai ser um aumento. Então, vou fazer dois meio pontos altos juntos. E agora, nós vamos fazer dez meio pontos altos aqui na parte da frente, tá? Tô laçada, eu vou aqui, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez meio pontos altos. Agora, eu dou a laçada, eu vou aqui nesse ponto, vou fazer um aumento. E agora, nós vamos fazer novamente seis pontos, meio pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. No próximo, vai ser um aumento. E agora, nós vamos fazer seis meio pontos altos. Faço um, dois, três, quatro, cinco, e seis meio pontos altos. E agora, finalizamos a carreirinha de número três. E agora, nós temos aqui um total de quarenta e dois pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos novamente cortar aqui o fio. Que eu vou puxar pra ficar bem preso, tá? E agora, a gente vai utilizar essa cor, né? Então, vamos fazer aqui um nozinho no fio. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número quatro. Coloco a pontinha de fio aqui no meio. Vou fazendo, já vou escondendo, tá, gente? Então, aqui eu vou pegar nessa correntinha aqui, ó. Que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, tá? Então, vou pegar aqui na correntinha. Vou fazer um ponto baixo e faço uma correntinha. Vou aqui no pontinho do lado, faço meio ponto alto. Da laçada, vou no pontinho do lado, faço outro meio ponto alto. Então, aqui, a gente vai contar com o primeiro, né? O ponto baixo e a correntinha. Então, aqui nós já temos três, tá? Vou no próximo, faço outro meio ponto alto. Então, aqui nós já temos quatro. Faço mais outro. Cinco. E seis. E agora, nós vamos fazer um aumento. Quando eu laçado, vou fazer aqui, ó. Dois meio ponto alto juntos. Agora, nós vamos fazer sete meio pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete meio pontos altos. Agora, nós vamos fazer novamente um aumento. Agora, nós vamos fazer doze meio pontos altos aqui na parte da frente. Da laçada, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Doze, nove, dez, dez, onze, e doze meio pontos altos. E agora, nós vamos fazer um aumento. Agora, nós vamos fazer sete meio pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete meio pontos altos. Agora, eu vou fazer um aumento, e agora, nós vamos fazer seis meio pontos altos. Um, dois, três, vou colocar a pontinha de fio no meio, gente, olha. Um, dois, três, quatro, cinco e seis meio pontos altos. Faço uma correntinha, e agora, nós finalizamos a carreirinha de número quatro, e agora, nós temos aqui um total de quarenta e seis pontos baixos. Vou cortar. Puxo, pra ficar bem preso, tá? Eu já vou cortando essas pontinhas que eu já escondi. Depois, nós vamos esconder essas outras que ficar, tá bom, gente? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número cinco, né? Vamos utilizar o fio branco. Vou fazer um nozinho no fio. Vou aqui, olha, nessa correntinha, vou fazer aqui um ponto baixo, subo uma correntinha. Dou a laçada, vou no pontinho do lado, e faço o meio ponto alto. Nós vamos contar aqui com um ponto baixo e a correntinha, né? Como se fosse um meio ponto alto. Então, aqui a gente já tem dois, tá? Dou a laçada, vou no próximo, faço outro meio ponto alto. Três, quatro, cinco, seis, e sete meio pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, e cinco correntinhas, tá? E agora, nós vamos pular aqui dez meio pontos altos, né? Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No próximo, eu vou fazer o meio ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, meio pontos altos, olha. Temos três, seis, nove, doze meio pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou a laçada e vou pular dez meio pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No próximo, vou fazer aqui, meio ponto alto. Aqui, eu fiz um, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete meio pontos altos. Faço uma correntinha. Vou cortar aqui a pontinha de fio que eu já escondi. Vou cortar aqui também. Aqui, eu puxo pra ele ficar bem preso, tá? E nessa carreirinha, ficamos agora um total de vinte e seis meio pontos altos, tá? Tô contando só os meio pontos altos. Não contei com as correntinhas, tá bom? Então, ficamos com vinte e seis, né? Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número seis. Vamos agora utilizar o fio rosa. Vou fazer um norzinho no fio. Vou aqui na correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixo. Subo uma correntinha, dou a laçada. Vou fazer aqui meio ponto alto. Dou a laçada, faço mais outro. E aqui, eu já fiz um, dois, três, quatro. Faço mais outro. Cinco, seis, e sete meio pontos altos. Dou a laçada, vou aqui nessa primeira correntinha, faço outro meio ponto. Então, aqui eu fiz oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Meio pontos alto. Agora, eu vou fazer um aumento aqui, ó. Agora, nós vamos continuar fazendo os meios pontos altos aqui. Vamos fazer um total de dezessete, tá? Então, faça. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Três. 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 Quatorze. Quinze. Dezesseis. E dezessete. Meio pontos altos. Vou cortar aqui essa pontinha. E agora, finalizamos a carreirinha de número seis. Agora, nós temos aqui um total de trinta e sete meio pontos altos, tá, gente? E agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vou aqui, olha, nesse ponto e faço um baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. Vou puxar bem pra ele ficar bem preso aqui, tá bom, gente? Olha, desse jeito. Olha como está ficando lindo o vestidinho da nossa boneca. Agora, vamos iniciar com o fio branco. Vamos fazer agora a carreirinha de número sete. Vou aqui na correntinha, faço um ponto baixo, subo uma correntinha. Então, esse é o primeiro ponto, né? Dou a laçada, vou aqui no pontinho do lado, faço outro meio ponto alto. Vou no pontinho do lado, faço outro meio ponto alto. Então, aqui já temos três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez meio pontos altos. Agora, vou fazer um aumento aqui, ó. Agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui no próximo vai ser um aumento. Dou a laçada, vou no próximo, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis meio pontos altos. Aqui, eu vou fazer um aumento. Agora, nós vamos fazer dez meio pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove e dez meio pontos altos. E agora, finalizamos a carreirinha de número sete. E agora, nós temos aqui um total de quarenta meio pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui uma correntinha. Vou cortar. E agora, vamos iniciar a carreirinha de número oito. Vamos utilizar essa cor. Vou fazer um norzinho no fio. Venho aqui na correntinha. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Subo uma correntinha, dou a laçada. Vou aqui no pontinho do lado e faço meio ponto alto. Então, eu já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora, vamos fazer aqui um aumento. Agora, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora, vamos fazer aqui um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. E agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez, e onze meio pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha. Vou cortar essa pontinha aqui de fio e corto aqui, ó. E agora, finalizamos, né, a carreirinha de número oito. Então, agora, nós temos aqui um total de quarenta e três meio pontos altos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número nove. Vamos iniciar fazendo um norzinho no fio. Vou aqui na correntinha, faço um ponto baixo, subo uma correntinha. Dou a laçada, vou no pontinho do lado e faço meio ponto alto. Então, aqui eu já fiz dois, vou no próximo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, meio pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer um aumento. E agora, eu vou fazer vinte e meio pontos altos aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, pra adiantar, já volto com você. Pronto, fiz aqui os vinte e meio pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui um aumento. E agora, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, sete, oito, nove, e dez meio pontos altos. Faço uma correntinha. Agora, eu corto aqui essa pontinha de fio. Corto aqui também, gente, essa ponta aqui, ó. Vou puxar. E finalizamos a carreirinha de número nove. E agora, nós temos aqui um total de quarenta e cinco meio pontos altos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dez. E vamos utilizar agora o fio rosa. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Nessa correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixo. Faço uma correntinha, dou a laçada, vou no pontinho do lado. Faço meio ponto alto. Nessa carreirinha aqui, gente, nós vamos fazer meio ponto alto sobre o meio ponto alto, tá? Vamos permanecer com a mesma quantidade de pontos, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dez. Permaneço com a mesma quantidade de pontos. Agora, nós vamos fazer um, dois, três, quatro e cinco correntinhas. Vou aqui nesse ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou cortar o fio. Pronto. Agora, nós vamos fazer... Vamos iniciar a carreirinha de número onze. Vai ser na mesma cor, fio rosa, tá? Então, venho aqui na correntinha, faço um ponto baixo. Subo novamente na correntinha, dou a laçada. Vou aqui no ponto do lado, faço meio ponto alto. E na carreirinha de número onze, nós também vamos fazer meio ponto alto sobre meio ponto alto, tá? Eu vou fazer essa de número onze e a doze também, tá bom, gente? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Fiz aqui a carreirinha de número doze. E permaneço com a mesma quantidade de pontos, tá? Temos quarenta e cinco meio pontos altos, tá bom? Então, agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou cortar. E aqui o vestidinho, gente, já está quase pronto. Vamos fazer aqui agora o acabamento na parte baixa. Então, vou novamente fazer aqui um norzinho no fio. Vou aqui na correntinha. E agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou no próximo. Faço outro baixíssimo. Uma correntinha, vou no próximo, faço um baixíssimo. Então, essa vai ser a sequência, gente. Olha, uma correntinha, baixíssimo. Uma correntinha, baixíssimo. Uma correntinha e um baixíssimo. Uma correntinha e um baixíssimo. Então, nós vamos fazer isso até chegarmos aqui no finalzinho. Vai ficando um efeito muito bonito na peça, tá? Olha que lindo, tá bom? Então, eu vou continuar aqui fazendo. Chegando aqui no finalzinho, volto com você. Pra gente finalizar aqui o nosso vestidinho. Pronto. Fiz aqui, olha, o acabamento, né? Cheguei aqui no finalzinho, tá? E aqui, olha, eu já prendi com baixíssimo. Então, agora eu vou cortar o fio. Vou puxar. E agora é só esconder essas duas pontinhas de fio, tá? Eu já adiantei, já escondi todas aquelas pontinhas que estavam aqui. Tá bom, gente? Olha. E o vestidinho dela, como você pode perceber, ele ficou assim, olha. É pontudo pra esse lado, né? Então, a gente vai ajeitar, olha. Vai ajeitando aí, vai puxando pra cá. Tá bom? E agora nós vamos prender os botões, né? Então, aqui já temos duas casinhas pros botões. Então, a gente vai fazer mais uma aqui, tá? Eu vou pegar aqui, ó, correntinha, o fio. Então, eu vou utilizar aqui o fio. Vou fazer aqui, ó, um nozinho no meu fio. Vou vir aqui, olha. Nesse ponto aqui, essa aqui é a segunda carreirinha, tá? Vou fazer aqui um baixíssimo, gente, olha. Faço um baixíssimo, puxo bem. E aqui eu vou subir, olha. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Agora, nós vamos aqui, onde tem a primeira correntinha, onde a gente iniciou o ponto baixo, né? Então, nessa primeira correntinha, vou fazer um baixíssimo. E agora, eu vou cortar o fio. Puxo bem, pra ele ficar bem preso, tá bom? E agora, é só esconder as pontinhas de fio, tá? A gente vem aqui pra trás e esconde, olha. Passando por baixo dos pontos, tá? Tem que ser com uma agulha mais fina, né? Tá bom? Então, eu vou esconder esses dois e esses aqui também. Pronto, gente. Escondi aqui as pontinhas de fio que tinha. E também já prendi aqui, olha, três perolazinhas, tá? Pra mim fechar aqui o vestidinho, tá bom? E o vestidinho, gente, olha, eu ajeitei ele aqui, olha. Puxei, estiquei. Mas, quando eu fecho, prendo aqui, né, eu fecho o vestidinho, ele acaba ainda ficando assim, olha. Desse jeito, tá? Na frente, não dá pra ver. Mas, atrás, ficou aqui desse jeito. E eu achei legal, gente. Eu acabei, né, mesmo sem querer, criando aqui um novo modelinho aqui no vestidinho aqui na parte de trás, né? Então, o vestidinho já tá pronto, tá, gente? Eu achei que ficou muito lindo, muito fofo, tá bom? E eu utilizei, olha, linha de costura e agulha de costura, gente, pra prender aqui as perolazinhas, tá bom? Então, o ideal é que você utilize um fio de costura bem próximo mesmo ao tom da cor que é a nossa peça. Então, o vestidinho aqui já tá prontinho, finalizado. Agora, nós vamos colocar na nossa boneca, né? Então, vou colocar ela aqui. Vamos vestir aqui, olha, o vestidinho nela. Vamos ver como ela vai ficar. Vou fechar aqui na parte de trás. Olha que lindinha, que fofa que tá a nossa boneca amarilha, né? Tá muito lindinha. Gente, agora, pra gente finalizar a nossa boneca, nós vamos fazer aqui os lacinhos, né? Pra gente botar aqui no sapatinho dela, tá bom? Então, vamos colocá-la aqui de ladinho. Então, aqui eu vou fazer o anel mágico. Faço uma, duas, três correntinhas, tá? Dou a laçada, vou fazer aqui um ponto alto. Dou a laçada, faço outro ponto alto. Faço um, dois, três correntinhas. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas. Vou fazer novamente dois pontos altos aqui dentro. Faço novamente uma, duas, três, três correntinhas. Vou aqui, faço um baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio que eu estou trabalhando e vou cortar, deixando aqui um tamanho bom pra me dar voltas aqui no meio, tá bom? Agora, eu vou puxar, olha, esse fio que eu acabei de cortar, né? Agora, eu vou puxar esse aqui do anel mágico, tá? Puxo e puxo bem, pra ele ficar bem juntinho, tá, gente? Olha, desse jeito aqui, tá bom? Agora, eu vou pegar esse fio maior, né? E vou dar voltas aqui no meio, olha. Desse jeito aqui, olha. Olha como está ficando. Então, aqui já tá bom. Chegando aqui, olha, eu vou... Dar um nozinho aqui. Tem que ser na parte de trás, um nozinho. Então, eu vou pegar esse outro ponto e trago pra cá, pra ficar os dois aqui na parte de trás, tá bom? O fio que eu cortei, acabei cortando muito grande, né? Então, eu vou cortar aqui mais um pouco. Agora, eu vou dar um nozinho aqui na parte de trás. Então, aqui você vai apertar bem, ficar bem preso, tá? Então, aqui eu já dei um, vou fazer mais outro nozinho aqui, pra ele ficar bem seguro, né? E não soltar. Mais outro. Pronto, aqui o lacinho já está pronto. Vamos ver se ajeita o lacinho. E agora, a gente vai colocar o fio na agulha de tapeçaria e vamos prender aqui, olha. No sapatinho da nossa boneca. Desse jeito, tá bom? Então, agora, eu vou fazer o outro lacinho, tá bom? E já volto com você pra gente prender aqui na nossa boneca. Pronto. Olha, gente, já fiz aqui um lacinho e prendi nesse pezinho. Agora, eu vou prender aqui o outro nesse pezinho aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu vou colocar aqui de ladinho assim, pra vocês verem melhor, né? Então, eu vou colocar o lacinho aqui. Eu vou tá pegando, gente, olha, igual eu fiz isso aqui. Eu vou pular uma, duas, e aqui, olha. Entre a segunda e a terceira carreirinha, eu vou passar aqui minha agulha. Prendendo aqui o lacinho, tá bom? Então, eu vou colocar minha agulha aqui, ó, no pontinho. Vocês escolhem aí um pontinho que está bem no meio do pezinho, tá bom? Vou passar minha agulha desse jeito, olha. Então, aqui já tá. Já prendi aqui, ó. Agora, eu vou passar aqui, ó. Vou colocar aqui, nesse ponto. Deixa eu aproximar pra vocês verem melhor. Vou colocar nesse pontinho aqui, tá bom? E vou sair aqui na parte de trás, aqui em qualquer pontinho aqui. Da parte de trás, olha. Então, aqui já tá preso. Agora, eu tiro o fio da agulha. Vou colocar essa outra ponta de fio na minha agulha aqui. Pronto, ó. Coloquei na agulha. Agora, eu vou aqui nesse mesmo ponto e levo meu fio aqui para trás, saindo aqui nesse pontinho, olha. O mesmo ponto aqui, tá? Que saiu o outro, olha. Desse jeito. Então, aqui já está preso. Agora, aqui na parte de trás, eu vou dar o norzinho, gente, olha. Na verdade, são três norzinhos, né, gente? Pra ficar bem seguro, tá? Agora, eu vou cortar aqui o fio. E vou esconder aqui dentro do sapatinho. Pronto, gente, olha. Já está prontinho. Agora, é só a gente ajeitar. Já está prontinho aqui, olha. O sapatinho da nossa bonequinha. Olha como ficou linda e fofa, gente. A nossa bonequinha amarilha. Tá muito lindinha, gente. Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aulinha, da nossa bonequinha, tá bom? Então, se você gostou, já deixa aquele joinha aí pra mim. Comenta aqui embaixo, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? É isso. E eu te espero no próximo vídeo. Beijo. E aí